Ai seus selvagens, presta atenção aqui ó Um clã de hienas está se alimentando aí de um búfalo Veja que tem leuas por perto Olha a leua correndo atrás de algumas das malhadas Olha por esse outro ângulo Aquela disputa de sempre né, leões contra hienas Duas leuas se juntaram para correr Eu acho interessante que parece que não, mas a hiena corre muito né Pode passar dos 60 km por hora Apreste essas pernas traseiras curtas, mas são bem velozes E olha a leua, pegou Descendo um cacete em uma hiena Olha duas se juntaram É, mas lá vem as hienas Olha isso, olha isso Olha a guerra na savana É uma jovem hiena que está sendo atacada pelo visto E vem mais uma leua Três Eita É uma jovem hieninha Olha isso Mas é isso que eu falo cara, olha a resistência da hiena Foi atacada ali pelas leuas, mas está aí ó Em pé, toda machucada Mas não caiu ainda não Dura na queda E o barulho Adoro essa interação de leões e hienas Sempre bem interessante E as leuas tem que ficar espertas Senão elas que podem ser cercadas e atacadas Essas leuas aí são robustas São São experientes Maduras Botando a hiena para correr para tudo quanto é lado As hienas agora estão correndo Não estão querendo mais defender a carcaça Já está toda comida aí O fulho já está todo comido Que imagens, hein De qualidade Vamos deixar o resto para os felinos Mas só tem um canídeo que parece não temer os leões É o danado do chacal Olha lá ele Está nem aí As hienas sumiram E o chacal está por ali Ah, e como eu falei canídeo Só lembrando que hienas não são canídeos, hein Hienas são Quando eu falo canídeo Estou falando do chacal As hienas são Hienas Tem a própria família A família hienídea Veja que agora apareceu O bando completo, hein Falta só um grande macho Não tem um grande macho aí não Tem só uns Jovens Umas leuas Também não tem presença de filhote Aí são os Adolescentes do Do bando E claro O chacal Está no meio Olha isso Olha que diabinho Meu Ele é louco Só pode Não tem medo mesmo Não se intimida com Os leões E os leões também Ignoram ele Não só os leões As hienas também Quando estava as hienas Se vocês notarem O chacal estava Rondona ali Estava no meio delas Chacal é foda Seguem aí Se alimentando Mordendo os ossos Olha só Tirando a carne Do osso Está alimentando bem As hienas não As hienas quebram o osso Olha o danado Pegou um pedacinho Para roer Olha isso Tirando os Birusquinhos de carne Do osso Olha mais chacais Os bichinhos Bonitinhos Tem gente que pensa Que ele é muito pequeno Igual uma raposa Mas não é não Ele é bem Ele é maior Do que uma raposa É um canídeo Que chega a 14 quilos É um animal Um canídeo De médio porte Não é tão pequeno Quanto uma raposa Os leões saíram Voltaram as hienas E está uma Danação de chacal Só roendo aí O que dá para roer Dos cadáveres Da carcaça Oh Sobrou nada Do búfalo O que será que Abateu o búfalo Será que foram Aquelas leuas Ou foi o clã de hiena Se o búfalo For velho Ou tiver Machucado Ferido As hienas abatem Já trouxe vídeo Aqui de hienas Abatendo búfalos Claro que elas evitam Os fortões Mas os leões Também evitam Os búfalos Mais parrudos Mas está aí Ela segue se alimentando Voendo tudo E os leões Ficam ali por perto Já estão todo mundo Cheios Mas não querem Abandonar a carcaça E voltou Voltou Olha a confusão Pegaram a hiena Nossa Mordeu A pata dela Atacando ali por trás Mas a hiena Se defende bem Quatro contra um E as outras vêm Salvar Estou com receio Mas No fim das contas Ela vai conseguir fugir Fugiu Cara Tirando os leões grandes Você vê É difícil Hiena cair Para leoa Para Leões mais jovens É só os grandão Que abate E ela é muito dura Na queda E voltaram Para roer Outro saindo ali Com o femur Aqui fala Que é um Clã de hiena rival Que chegou agora Olha o clã de hiena rival Chegando Para Querer disputar Essa carcaça Mas são poucas Outro clã de hiena Tem muito isso também Tem muita guerra De clãs de hiena Na savana Assim como tem Dos bandos de leões Disputando território Disputando Alimento Também tem Os clãs de hiena Fazem verdadeiras guerras Também chegou Os abutres É Abutres Acho que não vai sobrar Muita coisa Para vocês não Hein Chacau também Está por ali Chacau também Larga o osso Fica até o final Esputando O couro Ali A esmalhada Eu vou trair Conseguir alguma coisinha Qualquer coisa Para eles é lucro Quando não fizeram nada Para obter esse alimento O que é isso Uma águia É alguma ave De rapina Mergulhando Está em busca De alguma coisa No chão Vendo Talvez sobrou Algum pedaço Querendo alguma Partezinha também Diferente dos abutres Ela não vai pousar Vai ficar ali voando Pousou Que ave será essa Uma águia Tone O vídeo acabou Não consegui identificar O certo não Mas é isso aí pessoal E aí O que acharam do vídeo Gostaram? Sempre é bom ver Essas interações De hienas Com leões E ver aí Essa caçada Até o fim E é impressionante O tanto de boca Que esse búfalo De certa forma Terminou alimentando Quantas hienas Não comeram um pouquinho Ali Quantos chacais Depois apareceu até Mesmo um águia Querendo alguma coisinha Algum pedacinho De carne Os abutres Esse é o ciclo da vida Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Tchau